Senhor, que a discórdia ceda lugar ao diálogo, que o desentendimento entre as nações encontre o espaço necessário para a aproximação dos povos, que o ódio se transforme em amor, que a descrença vire fé, que o medo de errar desapareça, se transforme em coragem, que a fome, o abandono, a violência e tantas outras palavras tristes, Senhor, cedam lugar para vossos ensinamentos, que a vossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a vós. Senhor, perdoai os pecados deste século e abençoai o novo que chega. Uma mensagem queres, gente nossa.